Palavras para agradecer Ai gente, desculpa, eu não consigo segurar o choro E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para a Reagiguri 2024, a arte de construir rima, beleza? Caraca, meus amigos, espero que vocês gostem aí Qual é o próximo vídeo que vocês vão querer de batalha ou outros tipos de vídeo aí? Comenta para a gente saber Estamos com um novo canal de vlogs, meus amigos, tá? Top zero, é o melhor canal que tem Cola lá que a gente quer sucesso, beleza? Verdade, gente Bora para o vídeo Bora Bora, meus amigos Eu gosto de construir as rimas, tá ligado? Meu jeito de rimar sempre foi construir as rimas Eu estudei cinema e eu venho dessa parada onde para contar uma história você tem uma linha cronológica Onde você tem essa linha de ritmo que você tem que ir conduzindo a pessoa que está ouvindo a sua história Até chegar no que você quer dizer Tem muita gente falando que você é o mais decorado do mundo Porque ele é decorado Se vocês forem ver, eu sou um cara que erra muito, mano Erro a entrega, erro a hora do beat, erro várias paradas Mas é porque eu estou o tempo todo tentando entregar uma parada muito bem construída Fiquei estimulando aquela ideia até o momento de entregar para elas e fazer sentido Aí ao invés dos caras olhar os erros e falar Caralho, o moleque tenta várias vezes, mas quando ele acerta é monstro Os caras olham os acertos e falam Caralho, isso daí não dá para fazer não, esse moleque tem que estar decorando É preparo, família Cada um tem um jeito de rimar Tipo quando você está vendo um filme de mistério e no final o mistério é resolvido e aquilo te alivia Minha cabeça pensa dessa maneira Caralho, isso daí Mano, eu tô falando Cara, eu só vou perder uma baixa prestativa Por isso que agora eu vou te instruir Você fala que o guri é o construção e você veio destruir Depois disso eu tenho que reconstruir Olha aí, seu cartelinho de areia Se você não entendeu, agora eu vou te explicar Pode falar, não adianta reclamar Pois você destruiu um cartelo, mas eu cheguei para ser o mar Não vai tudo, não tem água salgada Por isso que agora você vai eva da sua lágrima Tudo que eu vejo na minha frente Não vai MC Caraca! Caraca! Você é snob, eu dominava a pedra Passei a dominar o metal na era do metal Cavando balas no seu peito, sem falta com respeito E a sua casa cai Quando você me olha, você teve tanto como olhar Para o senhor do fogo do senhor Ozai Por isso agora, eu te garanto que o cometa sozinha Passa no ensino, o nome DNF Style E o Mike, ele já está na minha mão Minha marca é na alma, não é roupa da Nike Você que é o dono dos meus demônios Daora meu mano, eu acho ótimo Tinha 100 demônios, eu matei 99, mandei um voltar pra casa E falar que o chefe deles é o próximo Caraca! 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 Até que agora te mostre o piso da sina? Essa sua porra de martelo Minha mãe levanta toda a cesta Pra todo embaixo fazer a faxina Por isso que agora o vestido me tem saco Ele é gigante, parece que veio dito Por isso que agora vai pra terra igual um tato Você entra embaixo, tenha calma Tatu de animal, mas tatu que eu marco na tua alma E que você nunca calma E crema, no médico uma trena Se houver, você faz igual tatu de rena Você não tá entendendo meu parceiro Que 45 segundos que nega sua atitude de gangue É igual dar um hemocentro de canudinho Na boca de um monstro que tá com um bocete de sangue Eu já entendi meu mano Eu tô a primeira a morrer de sorinha de frente Ele é um covarde que tá campeando Jamais, eu não vou para a guerra Se eu não entender, por isso tem a suça É só você observar o que acontece A guerra da Ucrânia contra a ruta Israel volta da Palestina E tem a mesa e tem a sobremesa Tem só os jovens que tão se batando por velho Os jovens que tão atrás da mesa Morra, 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 morra Se é acidente de eu e você De um ese jeito é uma colça solvado E nessa guerra vai matar o marro Nossa, a guerra do nazismo Essa guerra do problema e do edema Essa guerra do joguente do que morre Nas esquinas, a guerra do sistema Eu não considero isso uma guerra Pense bem, outra vez é que vai Mas eu não tive em comer Se ele vem de ponto 40 Não é guerra, é um massacre Nossa, caraca. Esse é o Constituto Vermelho. Bota seu amigo nas suas costas, que eu sou tipo, o sniper mata o doce ou com uma bala só. Caraca. Caraca, tem um lírio na cabeça. É a teoria da rima, que com muita prática e esforço virou teoria da corda-bamba que eu caminho em cima. Por isso que agora eu pareço que eu vou cair pro lado e pro outro. Mas eu te garanto que eu tô te enganando, eu sou folclórico, então pode me chamar até que boto. E eu tô botando rima na cara desses caras que não entendem minha verdade. Você fala de teoria e na prática eu não tô vendo se você possui a sagacidade. Eu tô vendo que sua rima é copiada, ou seja, você sofre de crise de identidade. Em alguma dimência você vai ganhar de mim. É a teoria da relatividade. Oooo! Que isso, mano. Eu entendi qual que é o nobizado. Eu percebi que é que esse cara é amassado. Não importa o que eu rimo, que eu tenho rimado. Mesmo salário que te pagou, pagaram pro jurado. Seve que sei, quando vinha aqui já rimar. Porque eu te amassei e quiseram roubar. Meu mano, pra mim isso tá normal. É como dizem, se tu não tem rato, tu não tem o nacional. No primeiro round ele era. Eu sou Brasília, sai daqui. Eu vou te chutar para fora daqui arrombado. Perdeu porque tomou uma sua na técnica. Começou o segundo round falando de jurado. Ele é o Johnny da Ceilândia, não comando. Ele era fã. Por isso agora eu corto as asas. Eu vivi pra ver o dia em que o maloqueiro reclamou de panela na própria casa. Oooo! 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 Quando eu tô nervoso, faço uma oração, uma frete. Agora eu falo que cê é safado. Essa é a desculpa de um perdedor trago. Que tem um tempo desperdiçado. Não sou um anjo, também não sou um remônio. Por isso agora, meu humano, você se engana. Na verdade, eu sou a própria e não casando. Me estarei, olha pra baixo o palco é um peito a grama. Por isso que hoje você vai ver. Aí eu vou te explicar. Por isso que você não é meu amigo. Conhece o urideu? Não sei não, mas conhece o guri. Desejando nunca ser reconhecido. Oooo! Quando eu tô nervoso, faço uma oração, uma frete. E... O diabo, ele disse a prece. E os anjos, no sussurro, esquece. Enquanto o diabo te desaprece. Não, 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 não. O diabo diz, mata ele no trece. Deus na outra orelha sussurra, veja se ele merece. Oooo! Que isso! Oooo! 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 Calma, calma, calma. Que não vou te gritar muito e nós pede a confiança. Eu sei que às vezes a rima é algo que empolga. Por isso, mano, eu vou além. Você me falou que de metrô em metrô ninguém tem mais tempo. E, meu mano, hoje eu concordo com isso também. Por isso, não tem motivo pra carro esportivo. Do tipo que vai dar zero e depois dar cem. E do Olimpo, de onde nós vem? Cronos coloca o relógio pra despertar. Não tá fácil pra ninguém. Mano! Mano! Que isso? Mano, que isso? Mano, eu vou ao afluir a casa. Fazer o que ou tô me alimentando. Ele não tem veneno pra tacar. Porque ele não faz resen- É a puma. Você só tem veneno pra falar que tem, não é pra porra nenhuma. Não, é só parar de avisar que você mordeu e já tá morrendo. Ele não tá entendendo que quando eu rimo é consentimento. Ele tentar me rimar e me engasgar ãh, ãh, ãh. E ele não fez direito. Essa é a prova viva que mordeu minha carne e o veneno já fez defeito Você nunca acorda, eu sou o lutador que te prendeu entre as cordas Mas eu já nasci entre cordas, meu parceiro, você não entende que eu sou o návio centrais Entre cordas do box, cordas do meu pescoço, cordas do meu pulso e depois das cordas ancestrais Que me ligaram aos espíritos antigos, nem ligo, por isso que eu vou falar pra tu O cara é assim, trocadilho, forçado, a moda cante em 2017, ele evoluiu e pum Acho que é por isso que hoje eu tô aqui, então eu não quero longa e seu choro Quando eu vivo eu garanto, mano, que a pateia olha pra mim, entende que diante deles estão vendo MC de ouro E é pouco, só esses MC que é pouca, você não escutou o barulho do estouro? Claro que eu sou, que eu não tenho pai, minha mãe quando olha me acima sabe que tem o tesouro Que isso, tá bom Ele é o rico da improvisação, mas é porque o guru, ele sempre é chorão Tesouro, não se misture com a gentalha, tesouro é o que encontrei colando nas batalhas Caramba, muito bom É ironia de tudo que eu falei de Loki, enquanto o Martezinho é Thor, eu sou um filho prodígio O Thor não é o filho prodígio, é o filho preferido, você vai entender que quando eu rimo é sempre com zelo Se você é Thor, então me torno Loki, meu parceiro, porque eu não sou filho de iodinha e gigante de gelo Por isso, chego te batendo, ele é Yor Gurmante, nossa ideia do arrombado Se é Yor Gurmante, meu matelo é o Mihony, minha marretada de rima te faz é voltar no passado Pra entender que você vai ver, por isso mesmo infelizmente você saia no Pinote Se eu sou Loki, ele é Yor Gurmante, na rima tá assumindo que você é meu fiote Não adianta nada, meu parceiro, por isso agora te garanto que aqui você não rala Na verdade minha irmã se chama Rela, não me rela, senão hoje você vai conhecer Val Rala Rela, não me rela, não me rela, não me rela, não me rela Caralha, eles vão plantar o mundo Eu queria um novo, você quis um mesmo, por isso que não arrumo a nada Eu vou dar até aí, grito pra você, gostou da atenção, criancinha mimada Me chamaria É que a minha filha é louca, eu grito quando eu quiser, um homem que vai poder calar minha boca Ó, de novo, vou falar algo que ela também sempre faz e eu te falo como é Quando alguém que tá perdendo, ela avança com o dedinho, acelera um pouco, depois ela fala Eu sou mulher Eu sei que você é mulher, e eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra eles, fazer assim com o dedinho, então só no meu dedinho E vê se você aumenta o nível Eita porra Eu sou você Eu sou você Caraca, foi muito chato Caraca, foi muito chato Isso No final da batalha, ele fez um discurso e acabou levando mais vaias do público Eu entendo a cultura do tanque, tá ligado? A parada de ser gastação Se pra você olhar pro lado, tem um menor que tá aí do seu lado Que é um moleque que tipo assim, tá querendo sair do armário, tá ligado? Tem uma sexualidade diferente da sua De verdade, irmão, tá ligado? As pessoas têm diferenças entre si, mano Deixa eu escutar, escuta o que eu tô falando Sem dúvida Hip hop, irmão, é pra todo mundo Olha pro seu lado, respeita as diferenças, tá ligado? O cara tendo duas vezes, as duas pernas não tendo Sendo homem e mulher, sendo gay, sendo trans É pra todo mundo, entendeu? Em suas redes sociais, o guri avisa que vai retornar e ganhar com ideologia Ganhar com ideologia Você, meu mano, quis ser mais famoso Mas em cima desse bagulho de bato Você quer falar pra mim, ver um vídeo Um vídeo eu vejo e eu faço Olha eu batendo guri E aí, pro lado, Simplesmente Draco Simplesmente Draco tá merecendo Porque o moleque já rima aqui muito Mas ele tá dando um curto com curto talento No curto circuito Essa é a nossa diferença Por isso você não vai crescer Quer ter um Simplesmente Draco rima o que eu rimei E faça por merecer Eu tô fazendo por merecer E é por isso que é disciplina Ele falou de curto circuito Eu sou transformador, tô transformando em rima É por isso que eu mazo na pista Esse cara é só masoquista Ele falou de curto circuito Tá batalhando com o eletricista Mano, essa é a nossa diferença, mano Por isso que agora eu sei, sou sensei Os cara acha que se eles me matar Eles vão ter a caminhada que eu trilhei Só que agora você toma um pau Porque contra mim você rima mal Se você acertar um soco de sorte no popó Você não vira campeão mundial Será que eu não sou um popó Eu tô te batendo Eu tô improvisando Sabe que agora só chega assim Milano Fudeu, o gureu já matei É filha da p*** da aldeia O pivete tá chegando Uou, se eu tiver embaixo do seu pé parceiro Garanto que eu vou ser mais verdadeiro Porque você não tá entendendo Que eu não sou merda pra você Achar que você vai pisar E depois vai ganhar dinheiro Você quer atacar a aldeia Mas eu tô na sua frente E agora derrubo o teu sangue Ai filha da p*** da aldeia Enquanto eu tô aqui falando Licença pra chegar e colar no tanque Eu respeito a casa de vocês Da hora me é muito Então eu vou cortar suas asas Eu respeito a tua casa Não coloquei o pé no sofá Então abaixa teu topete Pê se respeita a minha casa Se você cola lá Eu te falo mano Que pra mim você É um Neandertal É Eu tive disposição Pra sair de São Paulo E eu te busca dentro desse teu quintal E eu vou passar um PQ É Nino o nível da rima De quem me enfrenta Por isso mano Garanto que eu sou INFJS E você se aposenta Infelizmente meu mano Eu te bato Você não entende Acaba sua autoestima Porque meu mano O nível pode tá lá embaixo Que eu coloco ele lá em cima Pra você me entender Por isso você vai perder Explico o porquê Na verdade é gira de internet Não explico o porquê Explico o PQ Para o PQ Por isso mano Infelizmente eu não vim entender Explico o PQ Para o PQ Depois chuto sua bunda Para a PQP Geral viu que tu tava Ajoelhado Eu vou falar Geral viu que o guri Tá doidinho pra mamar Mano Não é só isso Não é só isso Não é só isso Não dá De onde você vem Ajoelho Eu tenho que mamar De onde eu venho Eu ajoelho Eu tá orando Essa é nossa diferença Por isso agora meu mano Esse é o assunto Você tá gastando meu pai Logo meu Então vamos gastar meu pai junto Ah vamos gastar meu pai junto Vamos gastar meu pai junto Só quando o seu pai morre Que na tua casa tem presunto Depende meu mano Tô nem aí Porque agora tô aqui Nessa trilha Eu posso fazer de tudo Falar da sua postura Mas não da sua família Então eu vou gastar o meu pai Não entendeu se assemelhe A maior gastação Que eu fiz com o meu pai Foi me tornar um homem Muito melhor que ele Você é feio Todo escaralhado Com essa calça Igual uma casca de cebola Eu não vou parar de gastar Só porque você não quer Tá ligado que Eu não sou perfeito Mas que se foda Se você não gosta Meu parceiro Eu não vou mudar meu jeito Não pedi pra você mudar o jeito Pedi pra você fazer Uma rima Ataque e depois resposta Não apenas abre tua boca Pegar esse microfone E usar esse instrumento Pra falar bosta Por isso que agora Eu estou aqui Você não entendeu Que quando eu rimo Eu sou insano Claro que eu sou casca de cebola Porque homens como tu Tentam me cortar Mas eles voltam chorando Você entendeu? Por isso que eu te assassino E agora mano Eu tô pesado na trilha É diferente É como se fosse um baralho Vai pra casa do caralho Porque eu me torno manilha E infelizmente Aqui nessa trilha Você não entendeu O peso da manilha Não é que eu tô criticando A putaria Eu sou homem E um homem defende Sua família Ó, ó, putaria É gestão Você tá ligado Fala que os cara Tá chorando Na verdade cebola É sua irmã Feia pra caralho Eu como lacrimejano Olha Os cara comem Ela é feia Você não sabe mais O que você quer falar Você é tão contraditório Mano Que a sua própria rima É o suficiente Pra te matar Não venha falar Da minha irmã Você não entendeu Você é o menor Encontrado no lixo E aí, babi Eu sei que cê tá me assistindo Eu nem precisava matar Mas vou matar E é por capricho Ah, vai matar Por capricho Você tá ligado Mano Que eu vou no momento Você fala de lixo Seu pai vê o lixo E fala Opa, alimento Tá ligado Mano Tranquilão Ninguém tá gritando Pra mim Mas tudo bem E se foda Meu parceiro Você sabe Que os cria Vai a ler E agora A culpa de ninguém Pra gritar Pra você É minha Ah, mano Tenha mais essência Na sua prepotência Você tá falando Merda e ninguém grita Então arque com as suas consequências Eu vim aqui Para dar uma aula Você não entendeu Acabar com a sua hipocrisia Toma essa surra De dois a zero E a aula do dia É como ganhar o tanque É como ganhar o tanque Apenas com ideologia Caramba, mano Acabou-se Rapaz Será que ele ganhou mesmo? Eu acredito que sim Comenta aí, meus amigos Pra ver se ele ganhou Você que tá acompanhando aí Caraca, mano Caramba, muito bom esse vídeo Tá louco Ele é, é, é Mas ele vai tentando Construir tudo Verdade Sai uma rima foda Nossa, mano E todas Você tá doido, né? Caramba, mano Contra ali o Apolo Foi muito foda Aquela construção Que ele fez Kalevski Meu Deus Você tá doido Contra o Prado também Nossa, muito bom Tá louco Gostei demais Caraca, mano Então ele foi vaiado Depois voltou E não sabemos Se ele conseguiu concluir Mas caramba Não, mas os caras Foi engraçado o outro lado Que tá indo pra Que vem pra mim Que vai tomar no cu Perdeu até o xingamento É, meu caraca, mano Mas os caras Opa Caraca, mano Nossa senhora Você tá doido Caramba Mas muito top Comenta aí pra gente O que você achou Beleza Se você gostou do vídeo E quer mais vídeo assim Deixa aqui nos comentários Que a gente traz Não esquece de passar No nosso canal de vlog também E a gente se vê No próximo vídeo